da vigésima legislatura. A presidência solicita que há deputado e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando, registrar a presença e posiciona a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos temos parágrafo 1º, artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se deixa na apreciada matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do senhor José Teixeira de Sousa Sobrinho, encaminhado pelo portal da LMG, por meio do fale com as comissões, solicitando a realização de audiência pública para debater sobre a apropriação dos recursos das estatais para fins de fomento do turismo em detrimento de projetos culturais. Eu gostaria de solicitar a nossa consultoria que já preparassem esse requerimento que nós três podemos assinar, tanto eu, deputada Lohana, deputado Mauro Tramonte. Se trata de uma matéria importante. Debater sobre a apropriação dos recursos das estatais para fins de fomento do turismo em detrimento dos projetos culturais. Já agradecendo aqui ao senhor José Teixeira de Sousa Sobrinho. Ofício do presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, solicitando emendas parlamentares para atendimento às demandas relacionadas à sociedade musical Santa Cecília de Rodrigo Silva. Ofício do IEFA, prestando informações relativas aos requerimentos de 4.328 de 2023, 4.221 de 2023, da deputada Lohana, informando que o prazo para as inscrições dos 10 editais estaduais da Lei Paulo Gustavo, em que está prevista a destinação, de R$ 182.397.752, aos segmentos do audiovisual, demais áreas culturais, foi prorrogado até 4 de 11 de 2023. É um requerimento que foi apresentado no ano passado. O ofício também do Ministério da Cultura, respondendo à deputada Lohana, que o prazo também havia sido estendido. Matéria recebida e designação do relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os deputados. Projeto de lei 3.915, 2022, segundo turno do deputado Bosco. Projeto de lei nº 3.779, primeiro turno, 868, primeiro turno da deputada Lohana. Projeto de lei 4.051, 2022, 1.928, 2023, segundo turno da deputada Macaé Evaristo. Projeto de lei nº 38, segundo turno, 665 no segundo turno, 1.116 no primeiro turno, 1.417 em 2023, em turno único do deputado Mauro Tramonte. Projeto de lei nº 3.012, 3.194, 1.228, no segundo turno, 3.778 em 2022, 1.522, 1.671 no primeiro turno, e 369 em 2023, em turno único, relatou o deputado professor Cleio. Segunda parte, ordem do dia, primeira fase, passa-se à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Primeira fase, discussão do projeto de lei nº 3.002, 2021, em segundo turno, que declara a cavalgada patrimônio cultural imaterial do Estado e da outras providências. O autor, deputado Douglas Mello, eu sou relator e passo a emitir o parecer. Do deputado Douglas Mello, o projeto tem, por finalidade, reconhecer a relevância cultural da cavalgada em âmbito estadual, já que se trata de prática estabelecida na maioria dos municípios mineiros e que caracteriza o universo simbólico do nosso Estado. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto é constitucional, tem juridicidade e legalidade e precisava ser aperfeiçoada e, para tanto, apresentou o substitutivo nº 1. Essa comissão apresentou o substitutivo nº 2, que foi aprovada em plenário no primeiro turno. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei 3.012, 2021, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, aparecer? Em votação, aparecer a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1.012, 2023, de minha autoria, passo a presidência para a deputada Lohana. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde ao deputado Mauro Tramonte, também. Projeto de lei nº 1.012, que, no segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a fogueira de São Pedro, no bairro de Campos, no município de Carmo de Minas, de autoria do deputado professor Cleiton, que tem como relator o deputado Mauro Tramonte. Pergunta ao deputado Mauro Tramonte se ele está pronto para emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Perfeito. Pois não. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 1.012, barra 2023, Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado professor Cleiton, a proposição epígrafo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a fogueira de São Pedro, no bairro de Campos, no município de Carmo de Minas. Fundamentação. Durante a análise do primeiro turno de tramitação, propusemos o reconhecimento abrangente da festa de São Pedro do bairro dos Campos, como de relevante interesse cultural do Estado. Ao considerar a festa como um todo, valoriza-se não apenas o evento da construção, a queima da fogueira, mas também os demais elementos que compõem e que apresentam um rico panorama da cultura local. Ademais, o reconhecimento da importância da festividade contribui para o fortalecimento e perpetuação das raízes culturais que moldam a comunidade. Nesta oportunidade da reavaliação da matéria, não identificamos fatos novos que justifiquem novo posicionamento. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido do primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei 1012-2023 na forma do vencido do primeiro turno. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Então, está em discussão o parecer do deputado Mauro Tramonte para o projeto de autoria do deputado professor Cleiton. Não havendo inscritos, em votação o projeto. Deputados e deputadas que concordam, por favor, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer de segundo turno do projeto de autoria do deputado professor Cleiton e eu devolvo a presidência ao deputado. Obrigado, deputado Lohana. Projeto de lei 3.253-2021 em primeiro turno que declara de patrimônio histórico e artístico cultural do Estado a dança folclórica catopê. Autora, deputado Gil Pereira, relator, deputado Mauro Tramonte, indago ao nobre deputado se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3253-2021 Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafo declara patrimônio histórico e artístico e cultural do Estado a dança folclórica catopê. Os catopês marujos e caboclinhos destacam-se como expressões distintivas do congado, refletindo uma rica herança cultural. Os catopês personificam as influências africanas, incorporando elementos vibrantes ao escolherem trajes em branco, azul ou rosa, adornados com fitas e penas coloridas. As marujadas, por sua vez, são influenciadas pelas tradições portuguesas e espanholas, prestando homenagem aos navegadores cristãos e suas conquistas náuticas, com os marujos vestindo-se de branco, vermelho e azul. Já os caboclinhos simbolizam os povos indígenas brasileiros, caracterizando-se pelo uso de penas e cocares com traje nas cores vermelha, branca e azul. Essas expressões culturais, representadas por grupos tradicionais, desempenham um papel importante ao desfilar pelas ruas, contribuindo para a perpetuação dos costumes e crenças, além de enriquecer a diversidade cultural brasileira. Nesse sentido, compreendemos que a proposição merece ser aprovada. No entanto, ponderamos que ela não deveria se limitar ao reconhecimento apenas da dança dos catopês, pois esta restrição poderia sugerir uma redução na manifestação cultural, negligenciando aspectos como a música, as fardas, as vestimentas e as expressões de fé e devoção. Estamos de acordo com o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas propomos que o reconhecimento seja concedido aos grupos tradicionais de catopês, marujos e caboclinhos, pois formam um conjunto indivisível na composição da riqueza e autenticidade da cultura do Congar do Mineiro. Assim, sugerimos ao final deste parecer o substitutivo número 2, que ao nosso ver proporcionará um reconhecimento mais abrangente e representativo dessas expressões culturais. Conclusão, diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3253-2021, no primeiro turno, na forma substitutiva número 2, que apresentamos. Esse é o parecer. Então, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado os grupos tradicionais de catopês, marujos e caboclinhos de Minas Gerais. Esse é o parecer, seu presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permanência como se encontra está aprovado. projeto de lei 264-2023, primeiro turno de minha autoria, que reconhece como de relevante interesse turístico, cultural, social, gastronômico e religioso o caminho da estrada real. Passo a presidência para a deputada Lohana. Obrigada, presidente. Sou a relatora do projeto, projeto de lei número 264-2023, então, sigo para emitir o meu parecer. De autoria, deputado professor Clayton, presidente dessa comissão, o projeto visa reconhecer como de relevante interesse turístico, cultural, social, gastronômico e religioso o caminho da estrada real. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da matéria na forma do substitutivo número um que apresentou a comissão. A designação estrada real em termos genéricos refere-se a qualquer caminho oficial autorizado para a circulação de pessoas e mercadorias nos domínios da coroa portuguesa. Já a rota turística, conhecida como estrada real, é o maior percurso do tipo existente no país e foi delimitado com o objetivo de resgatar trajetos relacionados aos caminhos coloniais abertos a partir do século XVIII para a exploração do ouro, dos diamantes e de outras riquezas existentes no atual território de Minas Gerais. A estrada real inclui diversos percursos históricos tradicionais, como os conhecidos Caminho Novo, Caminho Velho, Caminho dos Diamantes e Caminho de Sabarabuçu. São mais de 1.630 quilômetros de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com sinalização turística e roteiros bem delineados, cujos principais trechos situam-se entre Ouro Preto e Paraty, Ouro Preto e o Porto do Rio de Janeiro e Ouro Preto e Diamantino. A estrada real revela a história colonial mineira, recortou caminhos e trilhas abertos pelos bandeirantes ou aproveitados dos criados pelos povos originários, no afã da busca por metais e gemas preciosas, que alargou o território pertencente à coroa portuguesa e criou vínculos sociais no interior da colônia. Entre as Serras do Mar e do Espinhaço, o interior do Brasil foi conquistado, ocupado e explorado. Aventureiros, escravizados, tropeiros, autoridades coloniais, religiosas, degredados, fugitivos, enfim, pessoas de todas as procedências usaram os caminhos que levavam do litoral às minas de ouro, buscando riquezas e, ao mesmo tempo, produzindo marcas culturais diversas e sofisticadas, além de uma intensa vida social. Com o declínio da produção aurífera, as redes de intercâmbio que conectaram vilas, arraiais, povoados e fazendas foram sendo abandonadas, esquecidas ou superpostas por estradas mais modernas, até que, nos anos 90, esses marcos significativos da história de Minas e do Brasil foram objeto de iniciativas de recuperação, resultantes de ações governamentais e da Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG. As antigas redes de intercâmbio foram, então, sendo identificadas até abarcar os vários caminhos atualmente delineados, já citados. O Instituto Estrada Real, Sociedade Civil Sem Fim Lucrativo, criada pela FIENG, busca promover essas rotas com a finalidade de valorizar o patrimônio cultural e estimular o turismo, a preservação e a revitalização do entorno dessas antigas estradas reais. A estrada real é, assim, uma rota turística que possibilita dar a conhecer um período importante da nossa história e em seja alternativa de desenvolvimento sustentável por meio da atividade turística no Estado, o que justifica, do ponto de vista do mérito, o reconhecimento de sua relevância cultural. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, apresentou o substitutivo número 1, de modo a adequar a proposição aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Entretanto, no dispositivo em que estão indicados municípios integrantes da estrada no âmbito do turismo religioso, há menção a locais que se encontram em território paulista, o que não é apropriado se tratando de futura lei mineira. Para promover essa correção, apresentamos as emendas número 1 e número 2. Então, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 264, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas número 1 e número 2, que apresentamos a seguir. Emenda número 1 suprime no artigo 2º a expressão e os municípios paulistas de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Canas, Lorena, Guaratinguetá e Aparecida, e a emenda número 2 transforme-se o artigo 2º do substitutivo número 1 em parágrafo único do artigo 1º e renumerem-se os demais artigos. Este é o parecer, presidente. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Eu que... Então, em discussão, o projeto de lei número 264 de autoria do deputado professor Cleito. Não havendo inscritos em votação o parecer. Deputados que concordam com o parecer, por favor, permaneçam como se encontram. Está aprovado e eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Obrigado, deputado Lohana. Agradeço ao brilhante relatório. Como historiador, fique atento aqui à leitura do mesmo. Projeto de lei 976-2023, em primeiro turno, que declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, social, de natureza material e material de Minas Gerais as garrafadas produzidas pelo povo Borum Potxanak, originários da cidade de Caratinga, considerados emanescentes vivos dos povos aemoresses com guarani que vivem hoje na cidade de Ipanema. Autor, deputado Leleco Pimentel. Como relator, passo a emitir o parecer. Autoria, deputado Leleco Pimentel. O projeto Epígrafe declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, social, de natureza material e material as garrafadas produzidas pelo povo Borum Potxanak. A proposição Epígrafe, na forma originalmente proposta, visava declarar como patrimônio cultural de Minas Gerais produtos associados ao conhecimento tradicional desse povo sobre ervas e tratamentos fitoterápicos que estariam incorporados nas chamadas garrafadas. Fórmula líquida com conteúdo medicinal associado às propriedades fitoquímicas das plantas. Na forma originalmente proposta, o projeto, entre outras medidas, enumera e denomina essas garrafadas que seriam conhecimento tradicional do povo em questão. A CCJ apresentou o substitutivo número um para sanar impropriedades contidas no projeto. Na análise de mérito da proposição, cúmplice de escorrer sobre o povo detentor do conhecimento passivo de ser reconhecido em sua relevância para a cultura do Estado. Obtivemos sucesso em identificar a principal liderança por meio de entrevistas a órgãos de imprensa locais. Verificamos que se apresenta como cacique pajé de um grupo em processo de ressurgência cultural, pessoas com ancestralidade indígena próxima que ainda se reconhecem no parentesco comum e buscam retomar as tradições perdidas pela dispersão de seus antepassados, geralmente decorrente de processos discriminatórios ou até mesmo de extermínio. Entendemos que essa ressurgência cultural, um fenômeno antropológico, é legítimo e deve ser apoiado pelos poderes públicos, inclusive como forma de reparação a esses povos. Assim, apresentamos o substitutivo ao final desse parecer, reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais relacionados ao manejo e utilização da biodiversidade pelos povos indígenas, nesse caso, em particular, pelo povo Borum Potxanak. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 976-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição, Justiça e do projeto original. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei número 1522-2023, em primeiro turno, que declara de relevante interesse cultural do Estado, o Grêmio Recreativo Escola de Samba, Cidade de Jardim, com sede em Belo Horizonte. Autora, a deputada Andréa Jesus, na condição de relator, passo a emitir o parecer. Projeto de lei que reconhece a importância do Grêmio Recreativo Escola de Samba e Cidade de Jardim, com sede em Belo Horizonte, para a cultura do Estado. Na justificação que acompanha, o projeto alega-se que a instituição é de suma importância para a cultura e as tradições carnavalescas da capital, além de realizarem em sua sede diversas atividades de promoção da cultura e das identidades comunitárias. De fato, a entidade é uma das agremiações mais tradicionais do Carnaval de Belo Horizonte. Fundada em 1961, a escola já foi 18 vezes campeã, 8 vezes vice-campeã e por duas vezes conquistou o terceiro lugar. Entretanto, constatamos que o Grêmio Recreativo Escola de Samba e a Cidade de Jardim é uma entidade de pessoas jurídicas e de direitos privados, sem fins lucrativos, organizada em prol do Carnaval e da valorização da arte e da cultura. Apesar de sua importância para a história da cidade, o título de relevante interesse cultural do Estado não é aplicável às entidades jurídicas, pois, de acordo com o artigo 1º da Lei 24.219, de 2022, esse título se destina à valorização de bens, manifestações e expressões culturais que contenham referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formados da sociedade mineira. Embora haja empecilhos para aprovação do projeto na forma originalmente apresentada, então, consideramos pertinente preservar a homenagem à referida Escola de Samba e à sua atuação em favor dos direitos culturais com foco no Carnaval e na cultura carnavalesca. Assim, sugerimos que o reconhecimento relevante de interesse cultural seja direcionado à sede e ao acervo da instituição. Conclusão, em face do exposto, apresentamos o substitutivo número 1, que estabelece o reconhecimento como de relevante interesse cultural do Estado à sede e o acervo da Escola de Samba Cidade de Argin em Belo Horizonte. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer, o deputado, os deputados e a deputada que o aprova e permaneça como se encontra está aprovado para esse ser. Segunda fase. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão, votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 5.661, 2024, em turno único do deputado Noraldino Júnior, que requer que seja formulado voto de congratulações com o Dom Darcy José Nicioli pela importância do seu trabalho na condição da Arquidiocese de Diamantina, bem como pela habilidade em dialogar com a sociedade moderna, abordando temas contemporâneos à luz da fé católica e promovendo um diálogo construtivo entre a igreja e o mundo. Colocaremos em votação, em bloco, esses requerimentos. Aliás, da Comissão de Participação Popular, requer que seja formulado voto de congratulações com o Dom Geraldo de Souza Rodrigues pela posse como quinto bispo de Ocesano de Januária em 3 de fevereiro de 2024. De autoria do deputado Leleco Pimentel, requerimento 5.702 de 2024, que seja formulado manifestações de pesar pelo falecimento do cônigo Agostinho de Lourdes Coimbra, Oliveira. Também do deputado Leleco Pimentel, requerimento para que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Rui Mourão. Em votação, os requerimentos a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram e estão aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 1.354 de 2023 em turno único de autoria do deputado Cristiano da Silveira, que declara de utilidade pública a Associação dos Artistas e Produtores Associados com sede no município de Moriarré. Em discussão, parecer encerra-se a discussão e votação parecer a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa os seguintes requerimentos, o primeiro deles de autoria da deputada Lohana, deputado professor Cleito, deputado Mauro Tramonte, que requer que seja realizada audiência pública para debater a destinação dos recursos de fomento à cultura oriundos às estatais mineiras e se haveria concentração da aplicação desse recurso para a área do turismo em detrimento do apoio a projetos culturais conforme artistas e produtores têm denunciado. Eu gostaria de votar primeiramente esse requerimento esclarecendo que nós temos recebido muitas manifestações nesse sentido e aproveitando também a presença aqui do deputado Mauro Tramonte que não é só o membro titular dessa comissão mas o presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia e eu acho importante esse debate do deputado Mauro Tramonte até para que as pessoas percebam o seguinte que não existe um conflito entre cultura e turismo e na maioria das vezes os recursos que são colocados no turismo consequentemente eles se refletem na área da cultura então fiz questão de atender aqui o pedido do senhor que enviou o e-mail para a comissão solicitando essa audiência pública e pedindo também a vossa excelência que aprove um requerimento do mesmo TO na comissão em que o senhor preside para que a gente possa fazer em conjunto nas duas comissões uma audiência pública e prestarmos os esclarecimentos necessários chamando inclusive as estatais para esse debate demonstrando que apesar do cobertor ser curto mas isso não impede que ele possa cobrir tanto a cultura quanto o turismo que são duas áreas afins tanto é que hoje pertence a uma mesma secretaria e estão muito interligadas também no governo federal perfeitamente concordo plenamente em votação requerimento a deputada e os deputados que o aprovo permaneça como se encontra está aprovado agora então votaremos em bloco os requerimentos requerimento do deputado cristiano de silveira que seja formulado voto e congratulações com a fundação arsolo mital pela celebração de seus 35 anos atuando na promoção da educação cultura e esporte de autoria dos deputados doutor gianfreira andréa de jesus bela gonçal betão salindo sintrossel cristiano de silveira lelec pimentel leninha lorana lucas asmar macaê variz professor cleito ricardo campos e ulysses gomes que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de reajuste salarial dos servidores de carreira do corpo artístico e dos professores de arte da fundação clove salgado muito bem passo a presidência para o deputado Mauro Tramonte para colocar em votação o requerimento que tem como coautores tanto a vice-presidente dessa comissão deputado Lohana e eu professor Cleito pois não requerimento de comissão número 7312 2024 excelentíssimo senhor presidente da comissão de cultura as deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência no artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a necessidade de reajuste salarial dos servidores das carreiras do corpo artístico e dos professores de arte e fundação clove salgado sala das comissões 22 de setembro 2023 assina deputado doutor Jean Freire deputado Andréa de Jesus deputado Abela Gonçalves deputado Betão deputado Celinho Citrocel deputado Cristiano Silveira deputado Leleco Pimentel deputado Leninha deputado Alohana deputado Lucas Lasmar deputado Macaia Varisto deputado professor Cleiton deputado Ricardo Campos deputado Ulisses Gomes em votação o requerimento deputados deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento 7312 devolvo a presidência ao deputado professor Cleiton obrigado deputado requerimento de autoria da deputada Lohana que seja encaminhado ao prefeito de Pirapetinga pedido de informações acerca do imóvel onde funcionava o abrigo Paulo e Estevam situado na rua 1º de janeiro 257 no bairro Santo Antônio naquela cidade tendo em vista os recentes rumores acerca de um possível processo de demolição do referido imóvel julgo ser de extrema importância obter esclarecimento sobre o assunto especialmente no que se refere a sua eventual inclusão em processo de tombamento ou preservação patrimonial gostaria de indagar se há atualmente algum processo de tombamento em curso referente ao mencionado imóvel em caso afirmativo solicito informações sobre o andamento desse processo motivos que levaram a sua abertura e quais os passos que estão sendo seguidos para sua conclusão ademais gostaria de esclarecimento sobre qualquer processo relacionado à demolição do imóvel foi realizado algum estudo avaliação do potencial histórico cultural arquitetônico do abrigo Paulo Estevam antes de se decidir pela demolição o conselho do patrimônio cultural foi consultado a respeito dessa questão caso tenham sido tomadas medidas pela preservação do imóvel quais são as previsões e pretensões da prefeitura municipal requerimento da deputada Lohana que seja encaminhada ao prefeito de Divinópolis pedido de informações sobre o cronograma de pagamento ao setor da cultura referente a lei Paulo Gustavo nos termos abaixo expostos um qual é o cronograma de pagamento estabelecido pela prefeitura municipal para repassar os recursos referentes à lei Paulo Gustavo e ao setor da cultura dois quais são os critérios e procedimentos adotados para determinar a ordem e periodicidade dos pagamentos aos beneficiários do setor cultural três qual é o montante total previsto para ser distribuído entre os artistas e trabalhadores da cultura conforme disposto na lei Paulo Gustavo quatro como tem sido a transparência e a prestação de contas referentes aos recursos destinados ao setor cultural incluindo os repasses realizados até o momento cinco existe alguma previsão ou estimativa para a conclusão dos pagamentos a todos os beneficiários do setor cultural conforme previsto na lei Paulo Gustavo requerimento do deputado Leleco Pimentel que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância da obra Torpes Label diário da pandemia fascista brasileira escrita por Levon Nascimento capa de Antônio Vinicius e Gania exórdida por Vladimir Mendes Patrício epílogo por Jumachá Elias e na ocasião proceder à entrega dos votos de congratulações já aprovados nessa comissão de cultura a referida obra oitava produção publicada pelo professor Levon amigo e companheiro de caminhada filho da querida terra de Itaiobeiras no alto do Rio Pardo que é uma verdadeira ode à democracia requerimento do deputado Rodrigo Lopes que seja formulado o voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela do Vale por ser a campeã do desfile das escolas de samba do Carnaval de Belo Horizonte de 2024 requerimento da deputada Nayara Rocha seja formulado voto de congratulações com a Escola de Samba Unidos de Capim Branco pelo seu trabalho e dedicação e impacto que o grupo tem proporcionado ao longo sua trajetória e que continue a ser uma referência cultural e social no município requerimento do deputado doutor Jean Freire para que seja formulado voto de congratulações com o imperador José Felipe Mota Coelho e Imperatriz Dóris Divina Magalhães Silveira Mota pela realização da festa do divino em Minas Novas no ano de 2023 expressão de fé e valorização cultural popular do Vale de Exxonha do doutor Jean Freire que seja formulado voto de congratulações com o imperador Geraldo Afonso Fernando de Costa e com a Imperatriz Maria do Socorro Lemos pela realização da festa do divino em Minas Novas no ano de 2024 expressão de fé e valorização da cultura popular do Vale do Jequichonhé em votação aos requerimentos a deputada e os deputados que os aprovam permanecer como se encontram está aprovado os requerimentos estão aprovados os requerimentos melhor dizendo que são vários requerimentos aqui indago aos nobres pares se gostariam de fazer uso da palavra com a palavra o deputado Mauro Tramante Sr. Presidente somente para destacar aqui também a presença dos nossos vereadores aqui da cidade de Cambuqueira o Ney e o Serafim e o Alexandre sejam bem-vindos obrigado pela presença aqui na nossa casa de da Silva que está sempre aberta para vocês também grande abraço também leva o nosso abraço à cidade maravilhosa linda de Cambuqueira um abraço obrigado só isso Sr. Presidente bem-vindo aí os nobres vereadores de Cambuqueira querida cidade do sul de Minas melhor água do mundo para quem não sabe para quem não sabe deputado Alohana deputado Mauro Tramonte e aqueles que nos acompanham os vereadores de Cambuqueira remetem a isso é uma lembrança de que nós temos em Minas Gerais especificamente no sul de Minas o circuito das águas é a fonte mineral que ali jorra de forma gratuita que tem reconhecidamente por parte de químicos no mundo todo a melhor qualidade de água era uma fonte da França e essa fonte da França secou e aí hoje Cambuqueira pode ostentar esse título de ter a melhor água mineral do planeta com uma série aqui está nossa bioquímica com uma série de propriedades naturais que fazem total diferença naquela população inclusive uma população que tem aí uma das expectativas de vida as maiores expectativas de vida pela sua qualidade da água em Minas Gerais então obrigado aí pela visita dos nobres vereadores levando nosso abraço a cidade de Cambuqueira obrigado aí o deputado Mauro Tramonte por lembrar aqui da presença ilustre aqui dos nobres vereadores cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos boa tarde bons trabalhos aí pro resto dessa semana a presença Obrigado.